Bom gente, tem uma paradinha aqui pra tomar uma água, depois daquele peixinho bonito, roubalhinho, leva, dá uma panorâmica aqui no local onde eu tô pescando, tá? Aqui atrás do Tancredo Neves, ali atrás do, quem conhece aqui São Vicente, aqui atrás do pé da garagem da aviação, tá? Tem bastante atividade de peixe hoje, tá? Lua minguante, você vê muito peixe pulando e tal, mas o ataque tem um barro, tá? Então aproveitar pra dar uma dica pra vocês, o que que eu tô usando? Primeiro lugar, segurança, cruzar o óculos escuro, não é só por causa do sol não, que de repente você tá fazendo, trabalhando a isca aí, a isca acaba batendo no seu rosto, te machucando a vista aí, te deixando cego aí, é um acidente cego. Boné, sim, pra proteção do sol também, se uma garaté vier pegar na batalha de trás, pegar sem querer, um arremesso horrível, pode acontecer um acidente. Tá, eu tô com três vagas na, tô com três vagas aqui na embarcação, tá? Tô com... Tchau. Tchau.